Fala galera, beleza? Nesse vídeo a gente vai estar abordando um tutorial do FMC do Boeing, como preencher um plano de voo, no caso a gente vai estar utilizando o plano de voo do SimBrief, mas vocês podem estar utilizando um software aplicativo ou site diferente também. Então é importante lembrar que é um tutorial voltado para o público do Xbox e xCloud, porque a gente trabalha aqui com, até então, até a data deste vídeo, com os aviões Boeing que utilizam o mesmo sistema em todos eles. Então galera, a gente vai estar fazendo uma rota aqui de Goiânia para Confins, então de Serra Bravo Golf Oscar para Serra Bravo Charlie Fox. Então a primeira coisa que a gente tem aqui, essa tela é a identificação da aeronave, você pode vir aqui em InitRef, POS, e a gente vai preencher essa área de posição. Então, RefAirport, primeiro item, é a origem, o aeroporto de origem. Então, estou em Serra Bravo Golf Oscar, digito o código do aeroporto, atribuo, vocês vão ver que ele aparece uma posição geográfica, isso aqui é chamado inercial, ou a abreviação dele é IRS. Então eu preciso clicar aqui, ele vai copiar, vai digitar lá embaixo, e você vai fazer um copia e cola. Então você vai vir neste campo aqui, set IRS position. Então, você digitou, atribuiu, copiou, colou, né? E ali em cima está lá, como last position. Então ele vai identificar a sua última posição. Você pode, ou não, preencher o gate e o heading. No caso, eu estou no gate número 7. O HDG, você não precisa preencher, mas se você quiser, você vem aqui, vai ver a prova magnética, 112. E aí você pode preencher, 112. Próxima coisa, aquele é muito sugestivo, porque ele te dá o que você precisa fazer como a próxima coisa, né? Então, você pode seguir. Então, você clica aqui em route. Se você quiser vir para essa página e não sabe onde que eu tenho que clicar, aperta aqui, RTE, route, beleza? Então, na tela de route, você tem o aeroporto de origem, aeroporto de destino, runway que você vai decolar e o flight number que você vai preencher se não tiver já personalizado isso aqui. A origem, que é onde eu estou. Serra Bravo, Golf, Oscar. O destino, Serra Bravo, Charlie Fox. A runway que eu vou decolar. No meu caso, é a 32. E eu ativo e executo. Está vendo que ele já pede para você ir para a próxima etapa, que é Perfinite? Você pode vir para a próxima etapa e preencher aqui. Ou a outra coisa que você pode fazer é eu não definir a minha rota em route. Route, você... Inicialmente, a primeira página, você faz o preenchimento da origem e o destino para ele identificar qual vai ser o seu plano. Mas, se você vir aqui, por exemplo, ele tem, na esquerda, a segunda sugestão, que é a página 2. Se você vir aí na página 2, aqui não funciona, mas você pode vir em Next Page e que você vai preencher os fixos da sua rota. Se a sua rota tem uma seed, uma saída, você vai preencher primeiro a saída ou depois, também, tanto faz, aqui em Depth, Arrival. Então, Departure, depois Arrival. Então, se a Bravo, Golf, Oscar, Departure vai ser pela seed. Det 1 no Alpha. Então, Det 1 no Alpha. Vocês vão perceber que, diferente do Atransit 20, ele não te deixa escolher a transição. Então, você vem para RTE, que é Route, Next Page. Então, você tem a seed, e você tem a transição. A transição que está na minha rota não é Sat, é Secli. Então, o que eu faço quando é assim? Você digita o fixo que seria a transição. Você clica em cima do que está errado. Você vai definir aqui, no caso, é essa posição. E o que está errado vai vir para baixo. Neste momento, você pode apagar. Como é que apaga um fixo da rota? Você aperta a tecla Delete. Clica sobre o fixo que você quer deletar. Ok. Você deletou, você pode executar. No caso, você já tem preenchido a rota. Aqui, eu ainda não preciso executar, porque eu ainda não preenchi. Então, depois de você clicar, a gente vai para Macimo. Lembrando que a Aerovia, você não digita. No A-Trans20 também, você não digita. E se você, por exemplo, digitar, ou ele não vai acatar, ou ele acata, e depois ele buga, e você não consegue digitar o fixo. Então, você só digita o fixo, e ele puxa a via automaticamente. Macimo, depois de Macimo, é posta. Então, Papo Oscar, Serra Tango, Clear, posta. Aqui, você pode executar. Você vê que até ele apaga aqui a luzinha verde. E você... Ou então, você pode fazer isso depois de... Setar a Star, né? A sua chegada. Então, você vem em Departure, Arrival. E em Arrival, você vai colocar primeiro o procedimento de aproximação. Aqui, ele pede para eu pousar na Uno 6. Escolher o meu procedimento. Vamos supor que eu vou escolher o procedimento Tango. E ele é esse da Uno 6. Essa transição aqui, você vai tentar identificar na rota se faz parte do plano de voo. Aqui, você consegue escolher. Então, por exemplo, aqui, a transição está em Ozomi, o meu plano de voo. Só que essa transição que ele coloca aqui, não é, na verdade, a transição da Star. Seria o que? É igual no Airbus, que é o Approach Via, né? Ele é o quê? Ele vai identificar qual vai ser o seu IAF, o fixo inicial de aproximação. Então, aqui no caso, a dica é que o último fixo da rota, no SimBrief, ele vai ser o... Ele geralmente vai te dar que é o IAF. E aqui na Star, você vai escolher qual que é a chegada que ele definiu. Então, depois de posta, é G1 no Alpha. Então, eu escolho G1 no Alpha. Se você começar pela Star, você vai ter muita opção. Se você começa pela aproximação, pela pista, você vai limitar as stars que pertencem àquela pista, pertence àquele procedimento. Beleza? Você vai executar. Vai para PerfInit. PerfInit, galera, é a área de performance. Então, você tem que preencher a altitude, o Coast Index, a altitude de cruzeiro, o Coast Index, o combustível, o peso total e as reservas de combustível. Então, para esse voo, ele definiu que o nosso altitude vai ser nível de voo, 350. Coast Index, para esse voo, está em... 48. E agora, o peso, cara, você precisa preencher aqui na aba de combustível, porque você não consegue digitar no FMCI e atribuir o valor. Você tem que vir aqui na aba. Então, o que ele me dá de Block Fill é 16 mil pounds. Aqui eu estou utilizando em libras, né? Você pode utilizar em quilos e aí você tem que mudar aí, deixar em quilos. Total foi 859, que é bem pesado aqui. E setar o CG. Vamos supor, o CG em 22.00. Beleza. As reservas de combustível, é aqui, ó, 7.238, né? Então, 7.2. Por que que é 7.2? Por que que eu não digito 7.200? Porque aqui, meio que ele divide por mil. Então, por exemplo, Cross Weight não são 158,8 pounds, são 158 mil e 800. Então, por exemplo, se for 7.285, ele vai arredondar 7.300, vai dividir por mil, vai ficar 7.37,3, né? Aqui, no caso, 7.200 e lá vai bolinhas, deixa em 7.2. Próxima coisa, ele já te dá aqui embaixo, Trust Limiter, tá? Tudo isso aqui, galera, você encontra aqui, ó, na página de InitRef, você tem lá, posição, a única coisa que você não tem é rota e departure arrival, o resto tá tudo aqui. Então, o que a gente preencheu era Performance, Perf, Próxima, Trust Limiter, Trust Limiter, galera, de forma, assim, bem resumida, você vai definir um limitador de potência para o N1, para a decolagem. Então, por isso que tá aqui, ó, PO, né, Take Off. Então, o que que isso serve? Você tem três opções, que é TO, TO1, que é menos 10%, TO2, que é menos 20%. Vocês estão vendo aqui o TO N1, já tá selecionado, tá em TO1, que é menos 10%. Então, se eu colocar em TO, 97.9% de potência total do motor. potência total do motor, a gente pode pegar como 100%. Por que que tá 97.9%? Vocês estão vendo que aqui ele me indica o OAT, ele me, o OAT, ele é a temperatura externa do ambiente, que é 16 graus. você tá vendo que que tá 20 graus. É uma temperatura diferente. Então, por exemplo, dependendo da temperatura que você colocar aqui, você vai tá mentindo pro FMC, mas ele vai acatar aquela temperatura e ele vai atribuir qual que vai ser a melhor potência ali. então, por exemplo, isso aqui é parecido com o Airbus e aquela coisa do Flex, né? Você define uma temperatura do Flex e ele vai te dar uma diferença, uma diferente desempenho, diferente performance. Então, por exemplo, tá 20, eu vou colocar 30. Tô mentindo aqui pro FMC, eu vou colocar 30. Quando você aumenta a temperatura, você tem um ganho na performance, você aumenta a potência. Então, por exemplo, eu vim pra 99.6, aqui eu não sei qual que vai ser o valor exato pra poder chegar a 100% exatamente, né? Você tem que clicar aqui, ó, que 100.4. Aqui eu tô estourando o máximo, né? Então, por exemplo, colocar aqui, cara, eu preciso de máximo de potência. Nessa pista aqui de Goiânia, são 8 mil e tantos pés. Por exemplo, foi uma pista de 12 mil pés de pista, sei lá, 4 mil metros de pista. Mano, não precisa disso tudo. Você pode fazer o quê? Uma redução de menos 20%. Você vai ver que ele vai diminuir 20% total de 100. É matemática. Né? Mas, por exemplo, ah, eu utilizei isso aqui, eu também não preciso de 80.4, posso abaixar um pouco. Então, eu posso colocar lá 16, diminuir pela metade. Vai ver que ele diminuiu em 2%. 10%. Tá? Mas, então, aqui vamos supor que eu vou decolar em takeoff, máxima potência, mas eu vou manter. Não preciso gastar 100%. Próxima página, takeoff. Takeoff, você vai preencher flaps, throttle reduction, V1, VR, V2 e UCG, que você já atribuiu. Flaps, galera, vai ser a seu critério aqui. Vamos supor que eu vou decolar flaps 15. Então, flaps 15, throttle reduction. Dependendo da aeronave, você tem que verificar qual aeronave que você está para você definir o throttle reduction. O que é o throttle reduction? Throttle reduction, no literal da tradução, é redução da manete, redução da potência. O que é redução da potência? É quando você decola, você tem uma altura, né, a qual eu faço a redução dos manetes. Então, ele leva em consideração o quê? Em relação ao solo. Então, por exemplo, a altitude do aeródromo do aeroporto de Goiânia está em 2453 pés, ou seja, 2453. E, dependendo da companhia, eles delimitam qual que é a altura que você vai fazer a redução da manete. Então, 800 pés acima da pista, 1.000 pés acima da pista, 1.200, 1.500. Vai depender da aeronave, claro. Quanto mais pesado e maior vai ser um pouco maior o floroeducto. Então, aqui vamos supor que vai ser 800. De 2453 mais 800 é 3253. Então, 800 pés acima do chão eu faço a redução das manetes. Então, é o momento que você sente aquela perda de potência, que é a redução da manete na decolagem. V1-VR-V2 aqui você não atribui galera, o Boeing não atribui sozinho isso aqui, eu não deixei ele atribuir, não deixei ele calcular para ele mesmo porque são valores absurdos. Inventar aí os valores, colocar VR aqui, vamos, sei lá, vai estar 138, o V2 vai estar em 155, vamos supor. e o CG que você atribui aqui na aba de combustível. Então, centro de gravidade 22.00% MAC, é este valor que você vai atribuir. você digita 22.00 Olha lá, ele te deu a posição do trim. Claro que para essa aeronave aqui, nas outras também, o trim não funciona. Então, fica a critério você digitar ou não. 787 você não consegue nem digitar isso aqui. então, para você iniciar o voo já está pronto, você volta para legs, verifica as pernas aí, você vai verificar no plano de voo. Então, aqui, em plan, você vai passar fixo por fixo, ver se não tem um fixo que está, por exemplo, vai te jogar lá para longe, ver se não tem nenhum fixo que está realmente fora, que vai te dar uma volta. Se tiver, galera, o que você faz? Vem em legs, você vai dar um delete, por exemplo, eu não quero aquele fixo de detim ali. Eu venho aqui em delete, coloco sobre o fixo, ele vai apagar. Você tem que verificar duas vezes. Então, eu apaguei a primeira vez, eu dou um next page, ver se ele não está em nenhum lugar. ok, não está, eu executo. Às vezes, você apaga, mas ele continua lá. Quando eu tiver antes da descida, você vai verificar o navrad, vai verificar se você vai pousar por vor, coloca o cursor do vor, adf, que é o ndb, verifica a frequência do ils, ver se está tudo correto. depois de navrad, você pode vir em initref e approach. Em approach, galera, vocês vão apenas mexer aqui a velocidade e o flap. Então, flap, vamos supor, vou pousar flaps 30 e a velocidade lá de referência vai ser a 150 e 52. Vamos supor. E aí, eu tribuo. Mas aí, você colocando aqui, você tem um lembrete do que você vai estar fazendo para o seu pouso. Só isso que você consegue digitar, você não consegue colocar o QNH landing, nada disso aqui. Outra coisa que você consegue ver, a página de progress, você vê as distâncias para os próximos fixos, tá? Então, por exemplo, o próximo fixo, que é 0,37, é 8 milhas náuticas. O próximo é 56. Para o aeroporto, essa informação, ela é totalmente errada, mas dos fixos, ela funciona bem. Daí, ele vai descontando à medida que você vai progredindo. Então, galera, praticamente é isso. O FMC do Boeing. Tamo junto. Forte abraço. Valeu. Tchau. 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 Tchau.